Como reagir quando o homem está mais distante, ele não responde mais nos mensagens e o ritmo do relacionamento está mais devagar, ele está diferente do início do relacionamento. Se você quer saber porque e como você deve agir, então assiste a esse vídeo porque vocês são muitas, muitas mulheres a passar por essa situação e no coaching estou falando muito, muito disso. Para quem não me conhece, sou Florian, sou coach em relacionamento, sou francês, tenho uns 10 anos que eu trabalho com a mente, com comportamentos humanos, com neurociências e aqui no Brasil eu ajudo as mulheres com esse canal de Youtube a ser mais feliz no amor e a conquistar o homem que você quer, porque eu sei que você tem um homem, não fala que não, tem um homem na sua cabeça e você quer esse homem, esse homem ele pode ser seu se e você aplica todos os conselhos que eu vou te dar nesse canal no Youtube, então se inscreve no canal e se você quer ir mais rápido eu tenho um curso gratis, 100% gratis, embaixo do vídeo tem um link que vai te explicar o porquê que é complicado de conquistar e de entender o homem e vou te dar os métodos que são faciles para usar, utilizar o método de seducção do homem, utilizar a mente do homem para controlar 100% a sua conquista e você vai fazer que esse homem se apaixone para você e vocês vão ter um relacionamento muito saudável e muito feliz, então vai lá embaixo do vídeo que tem um link e você vai entender o porquê que para você hoje que nunca aprendeu nada sobre a seducção dos homens é tão complicado porque sim, muito complicado e disso, sozinha você vai ter muita dificuldade e se é sua mãe que não vive na mesma época que nós, suas amigas que não são tão felizes também no amor que eles estão te aconselhando, vai ser complicado de ter resultados diferentes, então, primeiro vou te explicar porquê que o homem vai sempre e sempre no início do relacionamento, vai um momento, se é mais frio, vai se distanciar, você tem que entender que o homem é um pouco puro, um pouco estupido e não sabe tão bem gerar emoções que mulheres, porquê? porque nós estamos, não somos acostumados a ter muitas diferenças de emoções, o homem é muito regular nas emoções, porque você já tem problemas, problemas não, mas você já tem mais acostume com os hormônios a ter emoções diferentes, então, quando o homem veja numa mulher uma coisa diferente, uma coisa que atrai ele, que ele está imaginando poder ter uma vida com ela, o que que ele faz? Ele vai se fazer o homem perfeito, ele vai ser muito, muito disponível para você, vai sempre querer sair com você, saber como você está, vai querer conversar, vai querer conhecer mais você, vou te falar uma coisa, só uma coisa, que em coaching eu percebo muito isso, se o homem não tem esse tipo de interesse para você, no começo, no início do relacionamento, no início da conquista, já pode ter certeza que ele só quer te comer, porque o homem, ele quer saber tudo sobre a mulher que ele está interessado, então, ele tem essa coisa, ele vai usar muito, muito, muito energia, ao contrário de vocês, mulheres, que quando você entra dentro do relacionamento, já que você passou por relacionamentos um pouco complicados, você está na defensiva, você não está nesse empregado, você não está correndo atrás dele, então faz com que ele, ainda mais, você é um desafio para ele, ainda mais quer te mostrar que ele é o homem perfeito, mas o que que está acontecendo na vida dele, nesse momento, vamos só pensar, ele para de ir na academia, ele para de sair com os amigos, ele desorganiza o dia a dia dele, ele é menos produtivo no trabalho, ele passa menos tempo com os pais, com a família, isso vai durar quatro semanas, um mês, até três meses, até um momento, ele vai ter que organizar a vida dele, vai ter que, é, não posso mais, não quero mais estar tão longe da minha família, dos meus amigos, anos, e também, esse período de quatro semanas, três meses, é o período que normalmente você, mulher, está começando a falar, ah, mas ele é o homem que eu gostaria, vou baixar um pouco mais as minhas defesas, o escudo, vou baixar o escudo. Então, vamos lá nos ritmos, no momento você está no pique do querer, ele está baixando. Primeiro, muitas vezes, o momento você quer muito dele, é você que começa a cuidar muito dele, a conversar muito, a estar muito na demanda de atenção. Então, ele, você já não é mais um desafio para ele, porque ele conquistou, ele terminou a missão dele, o porquê dele, que era te conquistar, ele já te conquistou. Então, ele está seguro. E você não pode deixar o homem seguro. Não estou falando que você tem que deixar o homem com ciúmes. Isso, se o homem der valor, não deixar ele com ciúme. Você, tipo eu, que me considero como homem de valor, se você me deixar com ciúme, tem certeza que eu não vou continuar o relacionamento, que eu vou me afastar. Mas, eu preciso de uma mulher, e todos os homens precisam de uma mulher, que é um desafio. Por quê? Porque é nossa maneira, nossos homens, é nossa maneira de criar a mulher perfeita. Então, nós precisamos te colocar num pedestal. Se eu sei de tudo para você, e que você já se torna minha mãe, por exemplo, tem mulheres que querem ajudar o homem, ser um homem melhor. Primeiro, se você precisa mudar o homem, mudar o comportamento dele, para se apaixonar e para querer ter uma vida com ele, ora, seu relacionamento não vai funcionar. Não funciona. Se você espera de uma pessoa mudar, porque muitas mulheres fazem isso. Esse cara poderia ser um marido muito bom. Vou fazer ele ser um marido muito bom. Não. Não, 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 não. O que que vai acontecer? Você vai separar dele, vai perceber o que que ele fez de errado, ele vai mudar para outra. Estou errado? Não. Pessoas em geral, mulher e homem, não mudem para outras pessoas. Mudem porque eles percebem, depois de uma decepção amorosa, muitas vezes, que eles não eram a pessoa certa. Então, você está nessa situação, de que você agora não está entendendo porque ele não está correndo mais atrás de você, e você vai invertir, você vai começar a correr atrás dele, e vai começar a cobrar, e então mostrar para ele que ele já te conquistou, que você quer dele. Isso vai fazer que ele vai se afastar. Então, tem dois pontos aqui, você é disponível demais, e ele precisa retomar o ritmo de família, um ritmo normal de vida, porque ele se desorganizou para você, para te conquistar. Terceiro ponto, tem uma coisa que é muito difícil, é a partir do momento que você, mulher e homem, estão interessados para um relacionamento, vocês vão começar a ter conversa de relacionamento. E vocês vão perder a paixão do início. Vai ter ciúme, vai ter cobrança, vai ter explicações, você vai esperar comportamentos dele. Não funciona. É o tempo que vai fazer que as duas pessoas vão se regular, tem ritmo diferente. Então, quando ele está muito apegado para você, você está um pouco mais frio, às vezes ele vai estar um pouco mais frio, você vai estar mais apegado. É normal, é o ritmo da relação. Mas, por favor, tanta de não ter discussão de relacionamento do DR. Se o cara não te respeita, está te atraindo, se sai em prova, se está com certeza, sai do relacionamento, que não vai mudar. Mas, não fala. Se o cara não tem tempo para você, não te valoriza, sume. Faça a mesma coisa que ele, deixa ele com frio, deixa ele com medo de perder. Mas, não conversa, não precisa. Porque, se você cobra, já primeiro, você fala, tem uma técnica na psicologia que explica que, se você fala uma coisa para uma pessoa, pode ser que ela tenha outras coisas erradas. Tipo, vou te dar um exemplo. O cara está saindo com os amigos, tá? Todas, muitas vezes por semana, ele não te convida. Ele sabe, isso não é muito legal. Ele sabe que é muito errado. Se você vai cobrar disso, pode ser que ele está fazendo outras merdas. Por exemplo, ele está conversando com outras mulheres. E você vai só falar disso. Ah, tá bom, isso é isso. Por isso que eu estava chateando. Então, ele vai regular isso. Que se você não fala nada, mas se se afasta, está mais frio. Não, está tudo bem. Estou ocupada com meus projetos, esses dias. Não tenho muito tempo para você, mas... Tá, vamos tentar organizar umas coisas. Ele vai regular toda a vida dele. Vai tirar essa mulher. Passar menos tempo com os amigos. Sozinho. Porque ele não sabe o que você sabe. Tem que ser estratégica na vida, né? Então, é isso. É conversar de dele. Cobrança. Respeitar os ritmos. Tem ritmos diferentes. Não é que é complicado. Só que é assim. O homem precisa te conquistar. Você também, quando você tem um homem muito, muito apegado em você, cedo demais, às vezes você vai se afastar um pouco também. Então, o último ponto que é importante a gente entender, os homens têm medo de relacionamento. Medos. Eles têm medo de relacionamento. Medo de estar com uma pessoa que vai complicar a vida deles. O que eles querem? Querem a mesma coisa que você. Ele quer vibração, aproveitar até o futuro. rir com você. Ele quer que você seja a melhor amiga dele. Então, o momento de começar a ver que está começando a ser muito sério. Porque tem DR. Tem conversas. Ele vai se afastar. Deixa um tempinho para ele. Mas se afasta um pouco também. É o tempo dele. Você deixa e fala, tá tudo bem. Eu entendo o seu tempo. Tranquilo. Fomos um pouco rápido. Vamos voltar um pouco para trás. Estar caseiro. Conversar. Aprender a se conhecer. E você vai limitar os beijos. Você vai limitar o sexo. Você vai... Porque assim ele vai falar, não, eu quero manter ela. Estou perdendo ele. Você tem que criar um pouco de destabilização na cara. Para o cara. Eu falo disso nos meus cursos, nos meus coaching. Eu tenho uma técnica que dá tensão. Criar uma tensão saudável dentro do relacionamento. Eu não posso falar de todas as minhas técnicas no YouTube. Assim que eu converso muitas vezes sobre elas. Mas é isso. Tenha uma tensão saudável. Não ciúmes. Tensão saudável. Espero que esse vídeo te ajudou. Que você entenda por que está acontecendo essa solução. A resposta é sempre a mesma. Não cobrar. Entender. Se colocar no lugar do outro. Mas se afastar um pouco. Porque ele tem que recorrer atrás de você. Te desejo muito, muito felicidade. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. Se você quer me ajudar. O YouTube gosta muito de comentários. Então me deixa um comentário embaixo. Que vai me ajudar a fazer crescer o canal. E vai lá ver esse curso gratis. Que vai te fazer entender. Como funciona a mente de um homem. Durante a seducção. E você vai se tornar irresistível. Tchau tchau. Até a próxima vídeo.